Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Baroni. Mais uma vez, muito obrigado de participar aqui do nosso canal. Lembre-se de assinar o nosso canal aqui, deixar aquele comentário, dar o joinha. E hoje eu recebo o Pedro da FICO, que é um dos analistas aqui do nosso time de análise de fundos imobiliários. Tudo bem, Pedro? Muito bem. É isso aí. Estamos juntos nessa daí, uma jornada grande. E sabe por que eu trouxe o Pedro hoje? Porque a gente vai falar sobre emissões, Pedro. Poxa, muita emissão aconteceu, muita emissão está acontecendo. Então, assim, qual é a ideia aqui desse bate-papo nosso? De falar um pouquinho sobre o que a gente olha. Se é possível dizer, num vídeo de 10 minutos, o que a gente olha numa emissão. Mas eu vou falar umas coisas, você fala outras e a gente vai fazendo um bate-bola. Uma das coisas que é importante de olhar é exatamente a estrutura da oferta do ponto de vista de custos. Cada vez mais os investidores buscando custos eficientes, uma forma de você conseguir democratizar ainda mais o acesso das ofertas. Um assunto que era pouco falado no passado, começou a ganhar mais evidência nesses últimos meses. E agora, eu acho que é um assunto bem quente aí. Quem consegue fazer emissões com custos melhores, acaba sendo melhor interpretado e visto pelo mercado. O que mais que você gosta de olhar? Eu gosto de olhar o histórico das últimas emissões, verificar se a gestão está entregando aquilo que foi prometido. A gente verifica o último pipeline e compara com o crescimento dos últimos meses para ver se realmente foi entregue o que foi proposto e avaliar também o pipeline dessa oferta, né? Para a gente ter uma expectativa do que pode vir a ser o fundo. E você está contando uma coisa que é importante, né, Pedro? Porque, assim, é um problema também, né? Porque nem todas as emissões têm o pipeline, quer dizer, são ofertas restritas. Mas dá para você ter uma diretriz do que o gestor fez na emissão anterior e ver, né, Pedro? Eu sei se você concorda comigo, mas o rendimento por cota é um sinalizador muito positivo. Então, assim, se você percebe que antes da emissão e depois que foi feita uma emissão, o gestor conseguiu entregar um rendimento por cota melhor ou conseguiu gerar esse valor, é importante, concorda? Concordo plenamente. E a gente pode acrescentar também a questão da celeridade na alocação, né? Boa, boa. Agora não, porque a CELIC está lá em cima e o caixa está sendo bem remunerado mesmo. No passado atrapalhava na questão dos resultados, mas hoje está bem mais tranquilo. Mas é muito importante que a gestão tenha condições de direcionar os recursos de uma forma que ela já chegue na emissão com dinheiro carimbado. É, exato. Ela está eficiente na ponta da alocação. É, e aí acelerar para eventual ter uma segunda, terceira emissão naquele ano, por exemplo, para crescer mais o fundo. Pedro, falando sobre emissões aqui, é um assunto que às vezes eu gosto de levantar. Me ajuda aí, você vai lembrar, né? Mas, por exemplo, emissões, às vezes 20, 25, 30, 40% de fator de proporção, até mais. E agora esses números já estão ficando menores. Estão ficando menores. Você acredita que aí no médio prazo, a tendência é que a emissão, obviamente, continua ocorrendo, mas ela vai ter menos relevância e impacto, assim, no D1 depois da emissão? Ou seja, a emissão vai ter um impacto mais marginal dentro da composição do fundo? Não, com certeza. Com certeza. A gente vai chegar num momento que um fundo vai crescer lá 400, 500 milhões com fator de proporção de 5%. Então, isso não atrapalharia muito o seu resultado, né? E, pelo contrário, você vai tentar buscar o máximo de retorno e oportunidade naquela situação. Algumas emissões, a gente, ano passado, aproveitava lá, fazia praticamente toda a troca da sua posição, fazendo uma arbitragem. Só que no futuro a gente não vai ter tanta condição de fazer esses ganhos assim, entendeu? É mais questão de evolução, de diversificação, de melhora de rendimento. Já é uma evolução... E trazer mais musculatura pro fundo. ...qualitativa, né? Exatamente. Pimenta, Pedro. Pimenta. Tal da emissão abaixo de valor patrimonial, né? Quantas vezes a gente escreveu nos relatórios ali, essa tá baixa, essa tá marginalmente abaixo, essa tá muito abaixo. Sempre uma polêmica, né? Então, assim, eu acho que também é um assunto que tá mais, eu diria... Consolidado. Consolidado, né? As pessoas, os gestores já entenderam que é uma pauta complexa. Qual que é a tua visão disso? É, acho que eu tô alinhado, né? A gente sempre prioriza emissões que são acreditivas, né? Geram valor. Geram valor. Se ela tiver marginalmente ali 5, 10% abaixo do valor patrimonial, só que ela tem um pipeline previsto pra incrementar o retorno do fundo, ou então a taxa média daquela carteira de CRI de uma forma mais significativa, beleza, até faz sentido. Mas, via de regra, eu, Pedro, prefiro que as emissões sejam em linha ou acima até pra não gerar um ruído no mercado. É, você colocou num ponto importante, né? Se você olha só do ponto de vista matemático ali, você pode falar, ah, a emissão é muito abaixo do patrimonial, mas vai comprar muito mais e tal. Você vai ter que ficar sempre contando de que isso vai acontecer e tem... E como você falou, né? Às vezes é difícil, dentro de um fundo maior, saber exatamente se aconteceu ou não. Então, eu acho que por questão de... Até de governança e segurança pra própria indústria de fundos imobiliários, você procurar manter o patrimonial como uma referência, né? Uma referência pras emissões, me parece no mínimo sensato. Principalmente, né? Você colocou fundos de CRI, fundos de CRI, fundos de fundos... Isso é mais ainda, né? Mais ainda. No fundo de tijolo, ainda dá margem pra discussão, né? Você pode pegar, por exemplo, um fundo que ele tá há dois meses de uma reavaliação patrimonial. Então, a gente não sabe se vai pra mais ou pra menos, né? Então, assim, não tô querendo dizer que... Nem defendendo que tem que fazer ou não fazer, só tô querendo dizer que tem margem pra gente se discutir. Agora, nos outros, é menos ainda, né? É menos ainda. Bom, Pedro, só pra gente concluir aqui o assunto, a questão de emissões, ela tem janelas, né? Tem janelas. A janela tá se abrindo de novo. Tá se abrindo de novo. Muito relatório por vir aí, pode ficar acompanhando, que muita coisa boa, né? A gente tá tentando cobrir o máximo de coisa pra vocês. Então, tá bom. Então, é isso. Por que a janela tá abrindo? Juros aí já pararam de subir, juros futuros já sinalizam alguma queda. Então, pode vir pela frente aí uma janela maior e, curiosamente, fundos de tijolos, né? Tijolos. Voltando com emissões. Então, vamos ver. E o Pedro nos ajuda muito aqui na produção dos relatórios também. Então, fiquem de olho aí na sua área de membros. Sempre vai ter alguma coisa por acontecer e a gente vai colocando pra vocês. Pedro, muito obrigado. Obrigado a você pelo convite. Até o próximo vídeo. Deixe seu comentário aqui. Se você lembrou de algum ponto que nós não citamos aqui, porque a gente fez um vídeo rápido só pra trazer o assunto pra vocês, mas se você lembrou de algum outro ponto que é importante de considerar numa emissão, coloque aqui embaixo também, que a gente pode depois gravar outros vídeos sobre esse tema. Deixe seu joinha, assine o canal e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri